Ocoró no meão que vem com a gente a mim Aê, 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 aê Tata, biribiri, minhoca Tata, biribiri, minhoca Tata, biribiri, valei, vaiê Minhoca, minhoca Minhoca Olá, sejam todos bem-vindos Comecei aqui cantando essas músicas em homenagem ao papai As energias que regem todo o meu viver Sejam bem-vindos nessa tarde, sejam bem-vindas Estamos aqui para conversarmos hoje sobre feitura de Salão de Borges em 2011 E nós estamos no aquecimento da jornada Ensino você a tradicional culinária de terreiro Quem não acompanhou de abertura, no finalzinho Eu volto a dançar para vocês E escantar para vocês um pouquinho Deixa eu sentar aqui Para poder a gente conversar Vamos conversar um pouquinho aqui hoje Deixa eu achar aqui Jorge Moreira, meu curio Aê, ficou ótimo Ai, gente Falar desse dia para mim é algo surreal É algo que me move muito Nós, todo mundo, eu acredito Quem é do Candomblé Esse é um dia mais do que especial Foi especial para mim E creio que é especial para todo mundo Que é um dia de renascimento, né É um dia da gente recomeçar tudo A gente vira uma outra pessoa A gente morre e vive Nesse mesmo momento Deixa eu tirar aqui para vocês Porque hoje eu estou vestida Com a roupa que eu saí, né No dia da saída Era um dia 12 de junho Não esqueço nunca Eu saí no dia dos namorados E a gente quando sai Que led, né Eu sou que led Ou quando sai cambondo A gente já sai Com bastante contas As contas já Conta de cargo A gente já sai Calçado Então tem uma diferença Entre sair um muzenza E sair um aquilete Deixa eu beber aqui uma linha Que eu fiquei emocionada Dessa não só papai Quero falar para vocês Me dá aqui Essa Não, desculpa Deixa eu mostrar uma coisa para vocês Porque as coisas na minha vida São todas incríveis Né Essa daqui, ó Dá para vocês verem Eu replantei ela agora E tem lá atrás Três grandes Essa planta Essa planta Se chama Jiboia E é uma planta Que normalmente A gente Utiliza, né Quando a gente Faz alguma Alguma oferenda, né Para alguma comida Para Da sua casa Sempre do lado direito Então O santo já estava Me avisando Que já estava chegando A minha hora, né E E eu não Fiquei emocionada Que estava chegando A minha hora E eu Fui, né Não tinha Sabia O que que estava Acontecendo Deixa eu ver Aquela Aqui A gente já tem ela Trouxe ela para vocês Aqui, ó Que aqui na roça Já tem plantada E ela tem As folhas lindas, ó Essa daqui É de outra qualidade Gente, ó E eu Achei um dia Andando pela rua Então É Foram esses avisos Incríveis, né E o que aconteceu É Eu Fiquei Já contei a vocês, né Que minha mãe Era do candomblé A minha mãe É Faleceu É Cedo Eu fiquei Com meus irmãos E minha filha Nessa época Tinha minha filha E Achava que a gente Não ia Dar continuidade Porque Eu ia Para as atividades E quando eu ia no terror de candomblé Eu achava Na minha ignorância Na época Que todo mundo Que era de candomblé Rodava no santo Rodava no santo Que eu falo, gente É o pessoal da santo O pessoal manifestar O pessoal entrar em transe Sabe Eu achava que Acontecia com todo mundo E se não acontecia É porque Olha uma luz Que tem na garra toda Isso não acontecia É porque A gente não ia dar mais Continuidade, né Mas Eu acredito no tempo Acredito nas coisas Que acontecem na nossa vida Acredito que Está tudo Sempre escrito Às vezes A gente não 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 observa, né O que é Que o universo Está contando pra gente E aí Nessa questão Que está tudo escrito As coisas foram Caminhando Foram caminhando E Foi chegando A minha Mora Rafael Manga Está por aí Tânia Gris Todo mundo Malu Todo mundo que está aí Muito boa tarde Sejam todos bem-vindos Nessa oportunidade Hoje Essa planta É uma jiboia A gente chama ela de jiboia Gente, ó E a gente sempre Sempre acha que está tudo escrito Eu já estava Com a minha vida Mais ou menos Organizada Meus filhos já estavam Mais encaminhados na vida E tudo mais E aí Chegou a minha hora Chegou a minha hora Eu fui Em uma festa Né Uma festa Que ia ter Uma comida pra Yansan Lá é uma casa de Angola Mas O pessoal chama Yansan Chama Ogum Eu fui Passar comida Pra Yansan Estava fritando Os acarajés Toda feliz da vida Amo Fazer acarajé Amo Essa energia Fantástica Que é de momento Caiando Que é de Yansan Ou de Santa Bárbara Essa energia Que é Maravilhosa Gente Quem tiver pergunta Bota na caixinha de perguntas Que eu respondo Porque aqui eu não consigo Está passando muito rápido Os comentários Eu não consigo ver Se tiver alguma pergunta pra mim Alguma dúvida Alguma sugestão Pode colocar na caixinha de perguntas Que eu vou conversando com vocês Então Perdi um pouco Meu raciocínio Bom Então Eu fui nessa caminhada E aí Na festa De Yansan Estava lá Uma festa Uma festa linda Maravilhosa E também Acarajé Todo mundo comendo Eu fui com os amigos Estamos lá Todo mundo animados E lá vai Cantando E eu toda animada Gente Quando eu chego no candomblé Olha Se algum dia Vocês Me encontrarem no candomblé Não venham conversar comigo Não venham me pedir pra tirar foto Não venham fazer nada disso Porque no candomblé Eu fico no candomblé Tanto na minha casa Como em qualquer casa que eu viajo O que eu passeio O que eu vou Eu fico ali Olha Conectada Minha energia é toda Só pra ver Como é que tá a festa A win-kiss Eu não me preocupo com mais nada As roupas As pessoas estão vestindo Pra ver se tem alguma Que eu também gosto Pra copiar Porque a gente gosta de copiar Não faz mal nenhum Então Eu tô sempre nessa perspectiva Aí Me pegou O Santoni pegou pelo braço O Santoni pegou pelo braço E meu coração Pá 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 Eu não sabia o que tava acontecendo Eu nunca tinha visto acontecer isso no candomblé Aí pegou pelo braço E o pessoal ficou assim me olhando As pessoas ficam me olhando Aí me pegou pelo braço E eu Andando comigo Pela Pelo barracão Gente É lindo demais Lindo demais Eu fiquei tão emocionada Aí Foi comigo no barracão O pessoal todo se organizou Se organizou Pra poder Arrumar um lugar pra eu ficar E tal Aí o Santo Me sentou na cadeira E A tradução Pra mim Foi que eu seria Uma aquilete De Ogum Nessa casa É uma casa De tradição Angola Mas Chama Ogum Eu disse Se é pra Ogum Qualquer coisa Eu não sei nem o que é Que tá acontecendo aqui Mas se é pra Ogum Qualquer coisa Porque gente Ogum É uma referência Muito importante na minha vida Era o santo Que minha mãe rodava E Eu não tenho nem como explicar O que é essa energia Na minha vida Tá Teto roxo Encoce Ogum Eu não tenho nem como explicar O que é essa energia Na minha vida Eu Tenho total confiança As coisas que me apontam Que vem dele Pra mim Tá tudo certo Sabe É a enquista da minha mãe Então Foi uma enquista Que eu Sempre Tive muita 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 Fé E eu acredito Quando minha mãe morreu Eu tenho essa crença Muito forte em mim Que Ele tomou conta da gente Tomou conta da gente E nossa vida Não teve grandes percalços Por um só as coisas É Ficaram bem Ficaram bem Deixa eu ver Que pergunta é essa aqui Pra não mudar muito do assunto Ah Jorge Pinheiro Lima Qual é a função De uma Quiled Aqui no terreiro Não estou em Ganga Eu sou Quiled É Porque nós fazemos Parte De uma raiz Chamada Engola em Paquetã Então aqui A gente chama O nome de Quiled Mas Em outros terreiros Chamam o nome de Cota Tem uma das Quiledes Mais famosas Uma Cota Valdina Minha referência A tudo que ela representa Pra gente Então É Uma Eu sou uma Quiled A Quiled É aquela A tradução mais básica Que a gente pode dizer É aquela Que quando O pai de santo Ou a mãe de santo Fecha os olhos Ela toma conta de tudo Então ela é a pessoa De confiança Tanto ela Como os cambondos São as pessoas De confiança Do pai de santo Da mãe de santo E também Do inquice Nós somos mães do inquice Então nós cuidamos do inquice O inquice cuida da gente Gente Aí me botaram Na nossa cadeira E eu tô lá sentada Com o coração Pá 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 Disparado Eu Meu Deus do céu Sentada Emocionadíssima Os olhos Chorando assim Pra mim Era algo É incrível Pra mim Era algo incrível Aí A parte Gente Que eu não me aguentei Que eu fiquei me sentindo Deste tamanhinho Ó Do tamanho De não sei de que Foi que o santo Deitou nos meus pés O santo Que tinha andado Comigo no barracão Foi lá E deitou nos meus pés E me pediu a benção E vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Do que é Um santo Uma divindade Uma entidade Chegar E deitar nos seus pés E te pedir a benção Então Era ali Uma autoridade Então Eu me senti assim A pessoa mais importante Do mundo Naquele momento Naquele momento Que o santo Foi lá E me pediu a benção Então Depois dessa parte Eu me organizei Eu queria logo fazer Meu santo Tem uma história Que minha mãe contava Que eu precisava fazer o santo Desde cedo Minha mãe falava Que eu precisava fazer o santo E eu ficava E eu ficava naquela angústia Aí eu me dizia Minha filha Se tu não fizer o santo No 21 ano Você não vai Ter problema Você tem que Você tem que Sorder o seu santo Ela faleceu Eu não fiz o meu santo E eu ficava na angústia Toda vez que ia fazer Mais 7 anos Eu ficava Nervosa Ficava agoniada E aí Gente Quando eu fui suspensa Eu estava No 7x7 Ia completar O 7x7 Eu digo Vixe Eu vou fazer logo Porque pode ser Que agora no 7x7 É que eu vou morrer Então Eu não quero me arriscar Aí eu disse Vem cá O que é que precisa Para fazer o santo Aí O pai de santo foi lá Me deu todas As explicações Não Mas você não precisa Fazer o santo agora Minha filha Você pode esperar Pode dar um tempo Tipo Não Mas eu quero fazer agora Eu faria Completaria a idade Em Em janeiro Então Eu fui suspensa Seis meses antes De completar o 7x7 Aí Eu disse Não Eu quero fazer logo Eu quero fazer logo Porque minha meta Era fazer Antes de completar Porque aí Eu estava me sentindo E foi assim Nessa Nessa Harmonia Nessa alegria Nessa Afetividade Nessa representação Nesse reencontro Nessa devoção Que eu Entrei para fazer o santo É uma expectativa muito grande Porque eu não sabia O que ia acontecer comigo O que era Que era fazer o santo Como é que seria isso No meu imaginário Tinha tanta conversa Tanta conversa Do que era fazer o santo Que a gente ficava no quarto escuro Que ninguém ia ver a gente Que a gente Teria não sei quantos Cortes no corpo Gente Era tanta coisa Que eu via E eu Fiquei Assim Mas o que é que vai ser mesmo Mas assim Ó Eu sou daquelas Que quando me acontece Uma coisa Olha Entrou Olha a casa do mensageiro Que coisa linda Mocuio Baba Richelme Ele fez o aniversário Esse dia Já quarentou Seja muito bem-vindo A casa do mensageiro Todos que estão por aí Que saem a casa do mensageiro Quem nos segue aí Gente Vai lá na página do mensageiro Que é uma página muito linda Tem muita coisa Muito fantástica Muito maravilhoso É incrível demais E aí Eu fiz meu enxoval Tem um enxoval Eu queria comprar As melhores coisas Para poder Não Mas não é necessário Você vai fazer Outras possibilidades Vai ter os sete anos Vai ter os três anos Vai ter os sete anos Você vai ter muito caminho Ainda a percorrer Então Vamos fazer O que é o normal agora Dentro das condições Que você tem Se tem uma boa condição Você quer fazer Então minha gente Eu fui lá Comprar meu enxoval Tudo lindo A gente tem que usar branco E aí Fui comprar Algumas coisas Eu costurei Porque eu sabia costurar Eu queria costurar Para o meu santo E fui Na expectativa Na ansiedade Porque as pessoas Me falavam De tanta coisa negativa Que era fazer o santo Muitas pessoas Que não são do candomblé Porque O povo que é do candomblé São muito poucos Que falam sobre essa questão Os que falam mais São aqueles Que não são Só para poder Invisibilizar a gente Para poder Essa questão do racismo E tudo mais Deixa eu ver Essa pergunta aqui A senhora É de janeiro De que dia Meu telefone por favor A senhora é de janeiro De que dia Meu telefone A senhora é de janeiro De que dia Adivinha Adivinha aí De que dia de janeiro Eu sou Gente Eu sou A capricorniana Eu já contei Essa história aqui Mas vocês Não estavam aí No dia que eu contei Minha história Eu falei Que dia eu sou Então Eu sou Do dia Primeiro de janeiro Gente Eu nasci No primeiro dia do ano No primeiro dia do ano Eu nasci Vim aqui Para esse mundo Cumpri aqui A minha meta Né E estou passando por aqui E estou muito feliz Com o caminhar Né Com esse caminhar Deixa eu ver aqui A outra pergunta Já falei Quais as diferenças Do terreiro Angola Olha Do Angola São cinco vertentes Para vocês terem ideia O candomblé É Várias 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 As diferenças São Não são tão grandes Entre Uma E outra É a doutrina Mesmo da casa É a forma de falar Alguns nomes É a forma de dançar Então É Tem as diferenças Mas São diferenças É Dois Quem é de Angola As diferenças são menores Da gente De Angola Para o Quedo As diferenças são Um pouco maiores Da Do Queto É Angola E Jejo Também tem a diferença Queto Jejo Angola Para Umbanda Tem outras diferenças Então São Várias diferenças Então Eu Fui Comprei todo O meu material Que precisava Fiz meu choval Uma emoção Grande Na expectativa Entregue Porque tudo Que acontece na minha vida Eu gosto De me entregar Mesmo E fazer mesmo E aí Eu fui Vai recolher Nessa época Gente Eu era secretária De prefeito Agenda do prefeito Era a minha agenda Mas Em 2009 Olha como Santo é maravilhoso Em 2009 Quem viu eu contando Minha história em 2009 Me aconteceu um fato E eu tive um problema Muito sério No meu trabalho Aí Eu precisei Ficar um tempo Fora do meu trabalho E lá Eu reconheci Que ninguém É insubstituível Então Já era o Santo Preparando tudo E eu Eu entendi Que se era Para acontecer O universo Estava mandando Era para ser Aí já estava Tudo sendo preparado Para mim Como Eu não ia chamar Insubstituível Porque em 2009 Pode ficar Sem Solange Por um período Então Em 2011 É lógico Que poderia ficar Por uns 30 dias E aí Eu pedi licença Pedi férias Desliguei Meu celular E fui Para a roça Fazer o meu santo Foram os dias Mais incríveis Da minha vida Fiquei Num local Muito bom Senti a energia Do meu santo A gente fica Lá no lugar Fechado Não fica Num quarto Trancado Pelo menos Onde eu fiz Aqui na minha casa Que ninguém vê Pode alguém Visitar Mas tem que seguir Todos os protocolos Antes Sabe Então Não é Essa Essa Esse mundo Acabando Que as pessoas Querem contar Então Então Tem gente que tem medo Ah Solange Eu estou passando Perrengue do nada É o santo Que quer ser feito Mas Eu tenho medo Por causa das responsabilidades Agora E achar uma casa O santo O santo da gente Sempre leva A gente Para o lugar Onde está Marcado Para a gente ir E a gente vai Se entrega E fica tudo maravilhoso Tudo lindo Pelo menos Foi a primeira Como saber Que vertente Como saber Que vertente seguir Ó gente Se vocês viram A casa do mensageiro Entrou aí E eu vou fazer Uma referência A ele Ele começou Numa casa Mas Não continuou Numa casa Foi para outra casa Normal Você vai Quem roda no santo Tem um diferencial Às vezes Muita gente Já passou por isso Quem roda no santo Às vezes chega Numa casa Aí o santo Pega E bola no santo Não é como a gente fala As pessoas Bola no santo E aí Não tem A senhora É virante Rian Pergunta Bota na caixa De pergunta Mas eu vou responder Ó Quando você Ver alguém falar assim É que led Ou então Você vê no candomblé Alguém com isso aqui Ó Aqui A maioria Que usa isso aqui É um aquilé Ou então Ela é um pai de santo Mãe de santo Que já tem alto posto Num candomblé Mas quando eu busco Isso aqui É um aquilé Então É Quem é aquilé Quem é qued Quem é cota Ogã Cambondo Não 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 é Como foi que ele falou Não vi Como foi que ele falou Não roda Então Deixa eu ver Qual a outra pergunta Lembra como foi sua saída Conta um pouco É lógico Cris Que eu lembro A vida toda Eu vou lembrar Um momento fantástico Da minha vida Um momento maravilhoso Um momento lindo É Eu saí numa festa de roxo É Numa feijoada Ó gente Por gentileza Coloca É Mãe é verdade Que o filho só é aceito Na casa Se o santo da casa Aceitar aquele filho Ó Coloca Na caixinha de perguntas É ali Tá vendo a pergunta aqui Que eu vou logo responder Ela que eu acho que ali Não tem muita habilidade Para fazer isso Mãe é verdade Que o filho só é aceito Na casa Se o santo na casa Aceitar aquele filho Aí eu não posso nem Mensurar Não tenho Em conhecimento disso ali Eu acredito que Existe uma conexão Eu acho que não existe Eu acho que Eu acho que santo Um não briga Santo não briga com o outro Eu acho que santo Não briga com o outro Quem gosta de ficar brigando É a gente Nós que somos humanos Que ficamos o tempo todo brigando Eu acho que santo Um ajuda o outro Um não com o outro Lembra como foi sua saída? Conte um pouco Claro que eu lembro Como é que eu vou esquecer? Gente Ave Maria Fiquei recolhida Um tempo A gente fica 20, 20 e poucos dias Depende da situação E aí Nos últimos dias Já não tinha muita gente Para me visitar Estava já Na expectativa de sair Já não podia mais E aí Chegou o dia Eu saí no dia Que era feijoada E aí Aí na feijoada Uma noite Antes da feijoada Antes do dia da saída Eu saí no sábado No sábado Antes de eu sair Ficava fazendo As comidas Fazia as comidas Não gente Desculpa Eu saí no domingo Saí no domingo E aí E aí Ficou fazendo As comidas No sal De manhã Tem a festa Porque corta Para o santo Tinha muita Energia Boa Muita gente No terreiro Estava feito roxo Era um Inquice Bem festejado E estava todo mundo lá E aí eu ouvia Ouvia a movimentação Da roça E meu coração Ficava Batendo Mas foi um momento Que eu me encontrei Muito comigo Que eu pude descansar Bastante Que eu pude refletir Bastante minha vida Foi um momento Ímpa Para mim Ímpa 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 E aí Nesse sábado Eu vi o movimento Da feijoada E não sei o que Aí Eu saí no amanhã Na manhã de domingo Foi um dia lindo Maravilhoso Fantástico Teve uma enxurrada Sempre que eu falo Alguma coisa Para o meu santo Sempre chove É o inquice Do arco-íris É o inquice Da transformação Maravilhas plantas Skinham Tem a ver Com o meu inquice Então Todo mundo achou Fantástico Porque tinha acontecido Aquilo Que aí Fala que a gente Estava tudo Alafiando Que estava Tudo lindo Aí Preparou tudo Gente Ave Maria Eu não tenho Nem como Mensurar Mas eu vou levantar Aqui Por favor Levanta aqui O coisa que eu vou Que eu vou mostrar Para os meninos Que eu não fui Mais ou menos Vou dar uma encenadinha Aqui De como foi o dia Viu gente Vou encenar Vou encenar Um pouquinho Dá para ser assim Pode dar para ser assim Não precisa mudar Tá Ó gente No dia da saída Aí Meu pai Me segurou aqui no braço Aí a gente Fica com a cabeça baixa Que a gente está saindo A gente é bebê A gente é recém-nascido Vocês já viram isso Isso é de barracão A gente não levanta a cabeça A gente está novinha Com cuidado Aí Tatê do rosto Vem E a gente dançando E a gente dançando E aí A gente chegou no barracão Eu não podia levantar a cabeça Não é que eu sou obediente Tem gente que levanta Mas eu não levantava não É que eu sou obediente Quem estava sentado assim Dava para eu ver Eu via os pés E aí eu via que tinha Muita gente no barracão Vocês imaginem Que eu era a secretária de prefeito Recolhida E ia fazer o santo Muita gente queria ir ver O barracão estava lançado E dar uma feijoada Aí Lá vem comigo Eu com a cabeça baixa Viu Tossar os pés E aí gente O santo roda no barracão E dá o nome do seu santo E todos os santos Viram no santo Quem não virou ainda Vira no santo Vira jovem Vira velha Vira É uma energia Que só vivendo Para saber E foi incrível Foi o dia mais incrível Da minha vida Está no meu coração Eu não tenho como esquecer Deixa eu ver aqui a pergunta Já falei? Sentiu mesmo? Sentiu medo em algum momento? Se sentiu estranha Carequinha Ô Paliana É No meu caso Na minha roça Na roça que eu fui feita Que LED Não cortava o cabelo Eu não senti Essa possibilidade Mas tem vezes Que o santo Não pede Num período Mas depois Ele pede No meu caso Na época Eu não precisei cortar o cabelo Mas Aquela Minha filha Quando fez Cortou E pra mim Ficar carequinha É igual Eu quando fiquei rasta Quando eu comecei a ser rasta É um momento Muito forte De afirmação Nós estamos Com toda a energia ali Todo mundo Que fica carequinha Fica numa fortaleza Estar preparado Pra qualquer debate Pra qualquer discussão É um negócio Sem precedente Então Esse momento De ficar carequinha É muito importante Não sentir medo Em nenhum momento No dia que foi Fazer Que tem um dia Que a gente vai fazer mesmo Essa transformação Esse renascimento Solange Você está com medo? Não Você quer falar alguma coisa? Quero Falei meu pai algum Só falei isso E a gente fez Todo procedimento Foi tudo lindo Tudo maravilhoso Só boas energias Só coisa maravilhosa Deixa eu ver aqui Qual é a tua pergunta Eu me emocionei Por ouvir Eu me emocionei Ouvindo você E me lembrei Da minha feitura Emociona mesmo Luciana Emociona mesmo Porque O inquisito é fantástico Na nossa vida A gente pode Se magoar Se chatear Com o humano Mas com o inquisito Jamais Tudo o que o inquisito Faz na nossa vida Ele está sabendo de tudo E a gente também Precisa fazer Por onde merecer Porque Eu acredito no merecimento Então A gente precisa realmente Ser responsável Naquilo que a gente faz Dedicar mesmo O nosso inquisito É maravilhoso É fantástico Eu só tenho a agradecer Qual é Seu o richard De cabeça Quantos anos De feita você É E você é Mãe de santa Gente Olha Eu sou de Tateta Angorô E Até agora Eu sei que Meu Juntói Mameto Kissimme Então Esses são os dois Inquises Que eu carrego Eu sou de uma casa De tateto Lemba É outra Inquise Que eu carrego E sou cota Que led É cad Como vocês falam Aqui eu chamo Que led De tateto roxo Mas Pra mim Todos os santos Eu gosto de vestir Vermelho na quarta Eu gosto de usar Um tom De azul Na terça Eu gosto de reverenciar Todo mundo Reverencio demais Amo reverenciar Quantos anos Você tem de feita Eu tenho 10 anos De feita Gente Quando eu fiz Dez anos de santo Me aconteceu Um negócio Extraordinário Sempre me acontecem Coisas extraordinárias É Nesse dia Foi incrível Todo ano Dia 12 De junho Eu não Namoro Com outras pessoas Eu namoro Com o meu santo Eu me resguardo Nesse dia Não me convido Pra nada No dia 11 Eu já não vou pra nada Eu me resguardo Com o meu santo E aí É Eu fiz as obrigações Faço comida Com o meu santo Deito com o meu santo Faço tudo Fui dormir Fui dormir Gente Quando eu acordei De manhã Imagine Quem é que dormiu Perto de mim Imagine É Imprecedível É impressionante A força Que tem o meu santo Eu sou apaixonada Por ele Quando eu acordei De manhã Ó A cobra Tá lá dormindo Toda enroladinha Deitada A gente passou 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 Eu tava com a convidada Aqui Nínive Ela disse Nunca vi um negócio Desse Que negócio incrível Cantei pro meu santo De manhã Já no dia 13 Cantei pro meu santo E aí Chegou O meu irmão E o meu irmão Me ajudou A tirar Daquele lugar E vai voltar E vai voltar Pra outro canto Porque aqui A gente não Não mata Né Pouca de canoblé Normalmente Não fica Maltratando animais Especialmente Uma inhoca Uma cobra É Você Você é mãe de santo Ó Que led Aqui na minha roça Não é mãe de santo Mãe de santo Eu digo assim Mamento de inquis Zeladora de santo Não é Pra ser mãe de santo Aqui na nossa roça E da árvore Que a gente vem Tem que rodar no santo Você precisa rodar no santo Porque Você vai receber As energias De forma diferente De quem roda De quem não roda No santo Deixa eu ver aqui Traduzindo Traduzindo Deixa eu ver Se você quer traduzir Fique à vontade Com sua tradução Se eu vier Outra pergunta Um comentário Pra pessoa Que vão se iniciar Em breve Ou algum aprendizado Um comentário Pra pessoa Que vão se iniciar Em breve Ou algum aprendizado Realmente É isso aí João Cadê Ah E depois do dia Como foi a primeira função Ah Minha filha Essa crise É incrível Viu Depois do dia Como é que foi A primeira função A primeira função Foi incrível Porque Eu estava com a energia Toda Doida pra fazer Alguma coisa Porque eu sou Mulher de movimento Gente Me deixar parada No canto Ave Maria E aí foi A vida normal Vida que segue Mesmo sendo que LED Tem algumas coisas Que a gente não pode fazer Eu tinha que ter meu canequinho Pra beber água Tinha que continuar Seguindo os protocolos Que a gente tem que seguir Usando branco Passei 90 dias Usando branco O santo me deu Essa possibilidade De passar 90 dias Eu passei 90 dias Usando branco Então Foi um outro dia normal Agora Eu fui lá Pra trabalhar Que a gente fez festa No domingo E segunda-feira Estava lá Muita coisa pra fazer E eu fui fazer As funções De casa Cuidar das coisas Cuidar da roupa Do santo Que estava pra cuidar Levantar a comida Do santo Que a gente levanta Depois E fazer as coisas Que a gente tinha que fazer Que são as funções Dentro da roça Já estamos quase Finalizando nossa live Mas eu tenho que contar Uma história pra você Pensava que você fosse O Leopold disse Que pensava que você fosse Do Inquice e Cahango Olha, Oli Aquilo que eu disse Na live Que a gente fez aqui Que não dá Pra gente ficar passando Um banho de folha Com a pessoa Sem a gente jogar Sem a gente saber De tudo Direitinho E não dá pra gente definir Quem é o Inquice da gente Antes de fazer o santo Antes de fazer o santo O pessoal falava Que eu era de Cahango O pessoal dizia Que eu era de Ansan Eu falo mais de Ansan Dizia que eu era de Ogum A mulher de Ogum Tá aí Tá na cara Quem é que não vê Porque Ogum Era o santo que sempre Me acompanhava Então as pessoas Achavam, né Que eu era E aí Só quando foi, né Fazer As Mas Corra tudo direitinho É que Viu O meu santo O meu santo Foi lá A gente Aponta Santo Que santo Não Fica Considando uma portinha A gente Pode mudar Deixa eu ver Eu ia ser De Angoro Também Mas Enzila Tomou minha cabeça Tá tudo certo Tudo certo Deixa eu ver Se tem mais uma pergunta Boa tarde Vai ficar Salva Vai Sim Vai ficar Boa tarde Vai ficar Salva Live Vai Vai ficar Deixa eu ver aqui A outra pergunta Deixa eu ver se eu perdi Alguma pergunta aqui Gente Só você é incrível Sua força Só você é incrível Sua força me contagia Estou mencionado Lembrando Da minha saída É da minha saída Que ele botou aqui Deixa eu ver aqui Lembrando Cadê meu Deus Estou emocionado Lembrando Da minha trajetória É Rafael A emoção É algo que nos transporta Sabe Rafael É quando a gente Se emociona É porque a gente Está sendo transportado E se emocionar É transportar E eu acho incrível A gente se transportar Afrodita Afrodita Marcela Marechia Afrodita Aqui na nossa roça Quem é que lede Nos joga Mas se você quiser jogar Entra aí Na página Do Unzol U-N-Z-O-U-Z-O-U-Z-O-N-G-A-N-G-A Um zó em ganga Fala lá com a Mameto Para poder ver O que ela pode fazer Deixa eu ver a outra Cadê Solange A pergunta Você ouve Vê as entidades Ou somente sente energia Delas A gente ouve A gente vê E a gente sente energia Deixa eu ver aqui Se tem mais uma pergunta É que LED É assim mesmo Não sei como se escreve Assim mesmo Gururu É assim mesmo É semelhante Pode ser É Kednuqueto Sim Deixa eu ver Cadê Eu acho que respondi Todo mundo Não foi? Acho que foi Deixa eu ver Se tem algo Natália Eu já cantei No início E até dancei Mas vou cantar No final Viu? Para quem não chegou Não pegou o início Vou cantar no final Ó Vou parar de responder Pergunta Para poder falar com vocês De duas coisas Que eu tenho aqui Na minha mão Um é esse livro É um livro fantástico Que a vida vai me levando Para os lugares As folhas cantam O que as folhas cantam É um livro De Mãe Estela Mãe Estela É uma grande referência No Candomblé da Bahia Grande referência Ela já Já foi Já cumpriu o papel dela Por aqui Mas Grande referência Foi uma mãe de santo Ela Virou imortal Na academia Hoje Tem aqui em Salvador Uma estátua dela E é uma referência Muito Muito importante Para a gente É esse livro Esse livro Eu ganhei De uma cliente Então Os clientes da gente São pessoas incríveis Né Aí um dia Ela falou assim O nome dela é Patrícia Solange É Tem um negócio Para você Eu digo é o que Aí ela pegou Trouxe E me deu de presente Uma cliente Que eu nem sabia De nada Que ela era Que eu não era E tem um outro livro Que esse aqui Foi Tata Mutai Mutai Que é um livro Que é um livro Que fala Da nação Angola Em Patetã É um livro Que tem um referencial Aqui é De Mutai Duas referências Duas referências Nesse dia de hoje Que eu vou trazer Para vocês Vou pedir aqui Para o menino Cantar uma música De Mutalambô Canta aqui Mutalambô Uma música Vou cantar aqui Uma música De Mutalambô Fazendo uma referência Ainda canjira Vou cantar uma música Para vocês Referenciando Mutalambô Ainda canjira Mulgangan O Tumba Tava minha Ainda canjira Mulgangan O Tumba Tava minha Ainda canjira Ainda canjira E agora eu vou cantar uma outra música, porque hoje é quinta-feira, né gente? Então eu quero fazer as referências dos dois para Oxóssi. Vou convidar aqui o Oxard para ele cantar comigo uma música para Oxóssi. Vamos lá, Oxard? Tanta mais um pouquinho. Tanta mais um pouquinho. Eu achei que o pessoal estava dançando para Oxóssi. Então cantamos aqui para as duas inquícies desse dia. E trouxe aqui duas personalidades que são muito importantes para mim. Dois livros que eu tenho como referência. Vou terminar de responder aqui as perguntas, porque eu vou cantar na estante, vou dançar de novo. Porque eu já cantei no início, mas tem gente que não viu. Espera aí. Mãe, a senhora foi humilhada pelos outros do santo quando foi tirar o seu santo? Deixa eu ver aqui. Eu queria dizer que uma equipe boa. Mãe, deixa eu ver aqui. Cadê a perna de ali, meu Deus? Cadê, santo? É o quê? Mãe, a senhora foi humilhada pelos outros do santo. Quando foi tirar o seu santo, teve vontade de desistir. Não existe isso, gente. Não existe isso. Quer dizer, eu não sei. Na minha vida nunca existiu. Eu nunca presenciei uma humilhação para o santo no dia da saída. O dia da saída de uma roça é um dia altamente especial. É um dia altamente incrível. Todo mundo que vem para a festa quer ver, dar o nome do santo. É uma festa. A energia está lá em cima. Então, isso não aconteceu comigo. E nunca aconteceu em lugar nenhum que eu andei. Vou terminar de responder as perguntas. E já vou finalizar. Juan Cruz. Sua bênção, meu pai abençoe. Sua bênção também. Você é incrível. Parabéns pela sua história no Axé. Seu encantamento pela nação angola. Sucesso sempre. Muito obrigada, meu bem. Para a qual inquisência, a senhora mais gosta de dançar. Para todos, especialmente para o meu. Nós já estamos já finalizando a nossa live. Vou responder aqui a última pergunta. E vou cantar para vocês. E vou dançar. Tem aqui três pessoas que vão me ajudar a cantar. Está ficando lindo, viu, gente? Vocês são incríveis. Deixa eu ver aqui quem é essa última pergunta para me despedir de vocês. Amanhã tem live. Amanhã é sexta-feira. Vou falar com calma e com paciência. Bota aí, mulher, essa pergunta na caixa que eu vou responder para você. Amanhã é sexta-feira. E amanhã eu vou fazer um ritambolo doce. Para vocês. É uma comida de Tateto Lemba. Que eu amo fazer. E amanhã eu vou fazer uma comida para Tateto Lemba. É uma sexta-feira. Então, a vocês amanhã, às dezesseis e quatorze. Vamos conversar e vamos falar sobre essa comida, essa simbologia dessa comida para Tateto Lemba. Quem não me acompanha no YouTube ainda, vai lá no YouTube, me acompanha. Hoje eu fiz o mingau de carimã. Está lá postado na receita nova de hoje. Mingau de carimã. Porque eu estou trabalhando semana com carimã. Então, mingau de carimã eu fiz hoje de manhã. Está lá postado. Vocês podem ir lá, ver, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Espera aí. Deixa eu ver aqui a última pergunta. Live amanhã. Não esquece. Quem puder me seguir lá no YouTube, eu fico bem feliz. Deixa eu ver aqui a última pergunta. Ah, Vanessa. Vanessa, estou encantada pela Angola. Conheci através do perfil da senhora. Oba, Vanessa. Que bom que você está encantada. Eu também estou muito encantada. Sempre fui encantada. Continuo encantada. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui, tem lá na página Zó Angola. Eu sempre sigo... É... Eu sou letrano, né? U-N-Z-O-A-N-G-O... Não. Um Zó em Ganga. U-N-Z-O-N-G-A-N-G-A. Um Zó em Ganga. Deixa eu ver aqui a última pergunta. Essa vai ser a última pergunta de hoje, viu, gente? Ah, o que a Angoro gosta... Eu vou... É... Responder. A Angoro gosta de bastante coisas. Eu vou fazer uma live só para falar o que é que meu pai gosta, viu? Aguardem. É... Gente, ó... Amanhã tem live. Amanhã eu vou fazer um ritambolo. É... Lá no YouTube é culinária e terreiro. Pode pesquisar. Culinária e terreiro no YouTube. Vocês vão ver lá. Me segue lá. Lá eu fiz hoje um mingau de carimã. Lá também tem outras receitas maravilhosas. Muito, 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 muito obrigada por todos vocês que estiveram aí me acompanhando hoje. Nossa live foi incrível. Eu amo demais esse momento com vocês. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no link da bio, se inscreve na jornada. A jornada começa no dia 31, de 31 a 3 de setembro. Eu vou ensinar para você várias receitas da tradição de Angola. Então, vou aqui... Ai! Ele já caiu aqui, é só porque eu levantei. Tem alguma pergunta aqui ainda? Cadê? Deixa eu botar aqui no lugar. Ajuda aqui, por favor. Cardidão, sempre maravilhoso. Não, ele coisou. Tá aqui em cima. Tô aqui arrumando. Que eu vou dançar para vocês. Quem já se inscreveu, é muito obrigado. Vou dançar. E vou cantar, né? Porque eu sou dessas. Vocês me pedem uma coisa. E eu... Desde que eu tive, nunca esqueci. Quero muito ir aí, fazer um acarajé comigo. Venha, minha filha. Venha fazer acarajé comigo, porque se tem algo que eu gosto de fazer, é acarajé com as pessoas. Acarajé, eu digo que eu sou filha do Dendê. Minha mãe é bailando de acarajé. Eu faço acarajé. Minha família toda mexe com acarajé. E eu sou muito grata com isso. Bom, vou agora cantar. De novo, viu? Quem não assistiu no início, vai ver agora. Todo mundo preparado aí? Todo mundo já afastou? Porque eu não gosto de dançar sorrindo, não. Eu gosto de dançar acompanhada. Eu gosto de dançar acompanhada. Então, é importante todo mundo dançar comigo. Deixa eu ver se ficou bom aí. Aí que dá? Dá não. Deixa eu dar uma viradinha de mais só. Cadê, minha gente? Vamos cantar. Uma musiquinha. Cantar e dançar. Eu acho que não quero que eu não acredite mais, não. Porque eu não quero ficar no lugar, no lugar. Eu já cantei no início. Aí, vamos embora. Aí, a gente tá aqui reclamando. Mas a gente tá na boa, Salandra. Por que você tá? É, Beto gosta. Aí, agora tá. Agora ficou ótimo. Show! Vou pegar aqui a música. Ah, já tem gente aqui. Vamos cantar mais eu. Vambora. Olha. Olha. E até coroa pra gente cantar hoje, ó. Já tá me descidindo, viu? Já tá me descidindo. Até amanhã, gente. Amanhã a gente se grunda às 16 horas. Grande beijo. Até amanhã. Até amanhã.